Atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo, larga foi bom, assume a primeira colocação a Upper Division, tira um corpo de vantagem para a Hot Bat, passando para a segunda, aberta em terceiro vai a Neckahead, inicia o contorno da grande curva com a Upper Division na liderança, ela tem um corpo de vantagem para a Hot Bat em segundo, sendo superada nesse momento pela Neckahead, a quarta posição é da Tina Lopes, metade da grande curva, a Upper Division manda na carreira, um corpo de vantagem para a Neckahead Neckahead que vai ao seu encalço, a terceira colocada é a Hot Bat, com lá por dentro Tina Lopes em quarto, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor do terceiro páreo e a Upper Division, por junto a cerca interna, vem com um corpo, um de luz de vantagem para a Neckahead em segundo, por dentro a mascarada Hot Bat é a terceira, aqui a centro de pista começa a evoluir a Absolute Ridge, está agindo junto com ela a Tina Lopes, altura dos últimos 250, Upper Division por junto a cerca interna, tem um corpo, um de luz de vantagem, começa a evoluir com intensidade, a Tina Lopes, último sem, Upper Division tem pequena vantagem para a Tina Lopes pegando carreira, Upper Division e Tina Lopes, Upper Division e Tina Lopes, cruza o desfinal, terceira posição, ou Dali Safira ou Neckahead, na sequência Hot Bat, Absolute Ridge e Zoé, vitória para a Upper Division com Cristiano Machado, ele que acaba de empatar na estatística com o Marcílio Costa. Acompanho no slow, Upper Division resistindo aos ataques da Tina Lopes, que teve um percurso um pouco atrapalhado, Dali Safira chegou a tempo, acredito eu, de tirar o terceiro lugar da Neckahead, que tentou fazer o papel de coelho, mas não teve condições. Outbat é completo o placar, depois chega a Zoé, perdão, Absolute Ridge.